Continuando agora o nosso programa aqui do Projeto de O Peso, a gente tá aqui falando um pouco maneiro, né? E aí, galera? Belê? Belê, seja bem-vinda aí. Obrigada. Valeu. E aí, a Mari ficou aí coordenando também o projeto aí, gente, pela parte da TVC. Queria perguntar pra você o que você achou, assim, de todo esse processo que você ficou falando, entendeu? Então, quando o Du me chamou pra fazer a oficina de fotografia, né? Eu confesso que eu fiquei meio assim, ó, putz, será que eu vou conseguir conquistar os caras, assim? Será que eu vou ser bem recebida, né? Nunca tinha entrado numa penitenciária antes. Então, eu confesso que eu tava meio tenso, assim. Aí, no final da oficina, assim, foi uma coisa tão boa, porque eu vi que os caras absorveram tanto, assim, do que eu falei e que eles são tão, assim, carentes de informação que, pô, isso foi muito gratificante, né? E depois, aí, no segundo semestre, eu resolvi entrar de vez. Mas, é claro que tem outras coisas pra fazer e aí a gente vai ajeitando na agenda, assim, o que a gente pode fazer pro projeto e pro resto também. Mas, pô, eu aprendi muito, aprendi muito com os quatro, os quatro que ficavam lá no instituto fazendo as oficinas, as formações, né, semanalmente. Aprendi muito com eles e, assim, foi muito legal ver a evolução deles e eu confesso que eu também aprendi com eles também. Aprendi muito, assim, a saber lidar com as pessoas, a saber lidar com situações que nem sempre são boas. Então, assim, teve muitos obstáculos aí no meio do caminho. Mas, a gente foi sempre dando um jeito e aí no final sempre dava certo, que nem hoje também. É que deu tudo, né? Atrasou tudo, mas no final tá dando certo. Isso que importa. E aí